O governador José fez com que seu mordomo enchesse as malas dos irmãos com grãos e com o pagamento feito por eles. José também colocou sua taça de prata na bolsa de Benjamim. Confrontados logo após a partida, os irmãos voltaram a José, onde foram acusados de roubar o cálice. Por causa disso, Benjamim teria que ficar. Depois de explicar tudo o que havia acontecido, antes de retornarem ao Egito, Judá implorou a José que o deixasse tomar o lugar de Benjamim. Judá sabia que perder Benjamim partiria o coração de seu pai. Ele não seria responsável pela morte de seu pai. Por isso, precisavam encontrar uma solução ao impasse. Judá assumiu a responsabilidade por seu pecado e o admitiu. Vamos concentrar o nosso pensamento no verso 34. Para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai. O teste final que José planejou colocou sobre seus irmãos uma tensão insuportável, mas revelou tudo o que José precisava saber. Como é significativo que Judá seja aquele que faz o apelo registrado nos versos 18 a 34. Anos antes, esse mesmo Judá tinha se oposto ao pensamento de seus irmãos de matarem José, mas estava mais do que disposto a vendê-lo como escravo e levar para casa evidências de que José tinha sido morto por um animal selvagem. Isso é mentira. E lemos sobre isso no capítulo 37. Agora Judá se oferece como escravo em lugar do jovem Benjamim, motivado pela ideia de angústia que a perda de Benjamim causaria ao seu velho pai. O que nós vemos aqui, amigos e irmãos? Deus tinha operado uma verdadeira transformação no coração deste homem que foi tão insensível 20 anos antes. Aqui temos uma lição. A percepção e aceitação de que nós pecamos frequentemente dá início à transformação pessoal. Assumir a culpa não deve nos levar para longe de Deus, mas sim para perto de Deus. Mas uma outra coisa, nem mesmo uma pessoa que tem alguma memória tão terrível no seu passado como Judá deve se desesperar. Deus é Deus e ele perdoa o pecado e ele transforma o pecador, seja quem for. A reação de Judá oferece esperança a todos os que se sobrecarregam com lembranças ruins de pecados passados. O nosso passado não deve determinar o nosso futuro. Nós podemos confessar os nossos pecados a Deus e, como Judá, nós podemos ser transformados. Amigo, que pecado você precisa confessar? Faça isso agora, em nome de Jesus. Um ótimo dia para todos nós.